Se tudo está difícil, louve adeus Se está desesperado, louve adeus Se o mar está na frente, louve adeus Quando louvamos, Deus se comove Se já não tem mais jeito, louve adeus Perdeu a esperança, louve adeus Eu quero relembrar-te, meu irmão Que o nosso Deus ainda faz milagres Vem cantar com glores ao Senhor Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar Vem cantar com glores ao Senhor Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar Tudo que acontece é pela fé No reino de Deus é sempre assim Quem tem fé avança sem parar Sabe que sua prova está no fim Vem profetizar seu amanhã Venha sobre as águas caminhar Venha pela fé agradecer Tudo que o Senhor Tudo que o Senhor irá te dar Vem cantar com glores ao Senhor Antes de atravessar o mar Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar Vem cantar com glores ao Senhor Quando hoje o Senhor Quando hoje o dia atravessar o mar Quando hoje o mar vai se abrir E você vai passar Vem cantar com glores ao Senhor Vem cantar com glores ao Senhor Antes de atravessar o mar Antes de atravessar o mar Porque hoje o mar vai se abrir E você vai passar E você vai passar E você vai passar Amém.